Então, a vitória sobre medo não é possível. É lógico que é possível. Mas tem hora que dá medo. Mas medo é uma coisa natural, muito natural do ser humano. O ser humano sente medo, mas na Bíblia, na Palavra de Deus, muitas vezes vai dizer pra você e pra mim, não temo. Nós lemos hoje, na leitura bíblica, dois reciclos. Todas as duas falaram que era pra não temer. A Bíblia tem diversos versículos que falam sobre não temer. A quantidade exata de quantas vezes se fala, não vem no caso. Pra mim, toda a Bíblia fala que a gente deve ter coragem. Toda ela aponta para uma direção e aponta para uma solução para os nossos problemas. Então, quando a gente fala não temer, Deus está garantindo àqueles que o amam que Ele nunca vai abandonar cada um de vocês. Nunca. É promessa de Deus. Ele garante isso. Você nunca estará sozinho. Em momento nenhum, em uma dificuldade da sua vida, você não estará sozinho. Por isso, não precisamos ter medo. Principalmente de outras pessoas, do futuro incerto e duvidoso. Sabemos que Deus vai nos ajudar. Tenha certeza disso. Deus irá nos ajudar. O medo, às vezes, ele é tão forte, tão forte, que nos impede a fazer a vontade de Deus. É assim, é natural. O medo te impede a realizar grandes obras, grandes projetos. Já o Lideraldo estava falando sobre isso. A gente precisa ter fé. Fé é conhecimento. Fé é um da coragem. E isso não é uma verdade. Por quê? O medo, às vezes, nos inibem de falar de Jesus com outra pessoa. Você vai dar um ônibus, numa padaria, num hospital. O medo nos impede até de compartilhar. Temos vergonha. Ficamos acanhados. Imaginem se Jesus fosse ter vergonha de morrer por mim e por você. E ele morreu de braços abertos, materializando o amor sobre as nossas vidas. Foi isso que Deus fez. É isso que Deus faz. Então, precisamos pedir a Deus sabe o quê? Coragem. É a Deus que precisamos pedir coragem. Porque quando nós pedimos coragem a Deus, nós vamos conseguir enfrentar as pressões desse mundo e vencer todos os obstáculos e desafios. O inimigo pode se levantar. Ele pode vir de perói na sua direção. Ele pode tentar, te distrair, te preocupar, te apavorar. Mas não temos. Porque quando Deus age, o inimigo tem que bater em retirada. Ele não tem poder sobre as nossas vidas. E o texto que nós vamos estudar nessa noite se encontra no Evangelho de João. no capítulo 18, dos versículos 1 ao 11. Para mim, é um dos textos onde exalta a coragem e uma coragem realmente inspiradora. Haja coragem para fazer o que o homem Jesus fez aqui na Terra. Haja coragem. E ele a teve. Tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para dentro do Ribeiro de Cidrão, onde havia um jardim, no qual ele entrou e os seus discípulos também. E Jonas, que o traía, também conhecia aquele lugar. porque Jesus muitas vezes se adiantava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebia a corte e os oficiais dos principais sacerdotes, ele, pariseu, veio para ali com mantelas e trochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse a quem buscaram? Respondendo-lhe a Jesus, Nataliano disse, Jesus, sou eu. E Judas, e os que o traíam, estavam com ele. Quando, pois, lhe disse, sou eu. O que aconteceu? Recoaram com medo e caíram por terra. O inimigo de Deus é assim, cai. O servidor tornou-lhe a coisa a perguntar, a quem buscaram? E eles disseram, Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu, já vos disse que sou eu, se pois me buscaram ali, deixaram-lhe mesmo. Para que se cumprisse a palavra que tinha dito, dos que lhe deste, nenhum deles perdia. Dez. Então, se não pediu, que tinha espada, desigualou, e periu um servo do sumo sacerdói, cortando a orelha direita. E o nome do servo era Mauro? E o onze. Mas Jesus disse a Pedro, põe a tua espada na farinha, não, beberei eu, o cálice do meu pai, me deu. Pai, a tua palavra foi lida nessa noite. Palavra essa de poder, de autoridade, vivo do Senhor. que o teu Espírito Santo nos constrante a abandonar o medo, ou a vida de medo, e que possamos, Senhor, buscar no Senhor a direção e o fortalecimento para vencer o mal e vencer o medo. Porque o medo nos faz recuar, mas o teu Espírito Santo em nós, e a tua fé, Senhor, genuíno, nos faz acreditar, confiar e ter a esperança de que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Obrigado, Senhor, e fala ao nosso coração nessa noite de estudo, através da tua palavra. Oramos no nome do teu Filho Jesus e graças por tudo dizemos Amém. Amém. Interessantíssimo, falar sobre medo em um texto como esse que fala da coragem de Deus, fala, de fato, se eu poderia incluir um atributo a Cristo, de fato, é um atributo notório da coragem e da força de vontade e da determinação de Cristo. Um homem que entendia que buscando a Deus ele poderia vencer as dificuldades. Se os irmãos notarem bem e prestarem bem atenção no texto que nós acabamos de ler, Jesus estava indo para um lugar que ele conhecia, não era qualquer lugar, era um lugar que ele já estava acostumado a ir. Então, tanto ele como os seus discípulos também conheciam por isso que Pedro sabia onde Jesus estava e por isso que Pedro levou os avóis de Cristo à sua direção. E Jesus, quando foi para esse lugar, tem momentos que a gente cresce de um lugar onde a gente conhece. Um lugar que nos faça confiança, que nos faça tranquilidade. Todo mundo tem o seu lugarzinho, tem o filme intitulado Quarto de Oração. Muito interessante esse filme porque uma esposa quando estava clamando pela vida, é Quarto de Guerra, não é Quarto de Guerra, isso mesmo, mas é Quarto de Oração, era utilizado para oração, mas o nome do filme era o Quarto de Guerra, isso mesmo. Mas, independente de qualquer coisa, era um quarto onde tinha versículos, tinha a Palavra de Deus, tinha muitos joelhos, muito choro, mas, nesse quarto de guerra, nesse quarto de oração, grandes milagres aconteceram e isso continua acontecendo até no dia de hoje. Então, Jesus já deixou o exemplo, ele ia para um lugar reservado para fazer o quê? Orar. Ele ia para um lugar onde ele confiava, ele já conhecia aquele lugar, então ele não tinha que ficar amontado naquele lugar e aquele lugar trazia conforto para ele, trazia insegurança para ele e ele se sentia à vontade. Eu acredito que o pastor Luiz tem um cantinho especial dele, o pastor Carlos também, ele também tem, cada um dos irmãos e irmãs aqui tem um cantinho especial, um cantinho onde a gente tem um momento preciosíssimo com o papai, como disse o marido da irmã Alete, o papai ele gosta de chamar assim não é irmã Alete? O papai o papai sabe de tudo, então cada um tem o seu lugarzinho onde você tem o seu semelhante com Deus, onde você se ajoelha, onde você clama a Deus, onde você busca a presença de Deus, cada um em particular sabe para onde corre para onde o negócio está apertando. mas coletivamente nós vamos em um lugar muito especial que é o culto de oração. Amém! O culto de oração presencial aqui na igreja e também o online agora às segundas-feiras. É um lugar especial onde você pode através da força da oração e da fé vencer medo, desafios, problemas, dificuldades. Por quê? Porque nós podemos nos ajudar mutuamente. Podemos orar uns pelos outros e carregar com peso o papo e alegrar-se com quem se alega, chorar com quem chora e buscar em Deus uma solução. A igreja é um refúgio. A igreja sempre será um local onde os adoradores virão para buscar uma orientação de Deus e vencer os medos, né? os medos que tantam, causam tantas barreiras para que a gente não tenha a visão da salvação. É fato que Jesus era um homem especial porque ele era o próprio Deus. Nós sabemos que ele era plenamente homem mas plenamente Deus. Porém, ele suportou, vamos relembrar aqui, ele suportou, Jesus suportou frio, não suportou frio? Sentiu frio no deserto? Sim ou não? Sim. Ele suportou frio, suportou calor porque de noite era frio e de noite e de manhã era o quê? Calor. Fome, sede e além disso, Jesus tinha tanta coragem que a gente expulsava o demônio o tempo todo. Sim ou não? Aparecia um demônio e a não ficava o demônio certo perto dele porque ele não tinha medo. E ele também não tinha medo das doenças. Jesus não tinha medo das doenças. Ele curou e ele ensinou os seus discípulos a curarem doenças também com o poder da fé e da oração. Pedro e João na porta formosa falaram dessa forma. Eu não tenho prata. Eu não tenho ouro mas o que eu tenho eu compartilho contigo. Levanta e anda em nome de Jesus. E ele andou. Todos nós estudamos na escola bíblica dominical que Jesus é o mesmo ontem, hoje. Então o que ele fez ele faz e fará coisas maiores a mim. basta apenas que nós criamos no poder de Cristo Jesus. Jesus foi provado em todas as áreas que um ser humano podia ser provado. E no final ele foi o que? Aprovado. Mas por fim Jesus teria que vencer a morte. e ao enfrentá-lo ele teria que fazer o que no terceiro dia? Ressuscitar. mas antes ele quis mostrar pra todos que já havia vencido o medo. Ele quis mostrar que ele sabia que iriam buscar ele naquele dia. Ele quis mostrar pra todo mundo que o medo é um incômodo emocional que provoca sabe o que? Às vezes ilusões. A pessoa vê coisa que nem existe. Vê assombração que nem existe. O medo é tanto que você visualiza coisas que nem existem. O medo faz isso na gente. O medo faz com que as coisas pareçam ser piores do que elas são. O medo faz isso. E basicamente segundo estudos psicólogos existem três tipos de medo trazendo aqui pro nosso contexto bíblico. E esses três medos que eu vou falar são medos naturais nossos. O primeiro é o temor natural. o temor natural ele preserva a sua vida. Você sabe que é que tem uma vida e às vezes tem uma placa assim não fique próximo do abismo. Você lembra? Você vai ficar próximo do abismo? É o temor natural. Preserva a sua vida. Todo mundo tem esse temor natural. Por exemplo minha esposa às vezes gosta de ficar falando que eu não tenho medo de nada. eu tenho medo sim das minhas atitudes e como eu tenho. Mas quando aparece qualquer tipo de bíblico cobra rato qualquer coisa eu não tenho medo parto pra cima tem gente que corre mas eu parto pra cima eu não tenho medo só que tem um detalhe no lugar que eu faço minhas orações meu lugarzinho especial passa de vez em quando uma cobra daquela bem grandona assim aí sabe o que eu faço? eu espero ela passar e depois eu continuo não é porque eu não tenho medo que eu vou ficar lá botando não é porque o apóstolo tomou a mordida da serpente lá na ilha que eu vou ficar experimentando de vergonha de cobra não aí é o temor natural isso preserva a nossa vida já cansou de passar cobra na minha frente e eu não fico com medo não deixa ela passar e continua passou porque não mata porque é um bicho está vivo deixa ele vivo não está me fazendo mal eu estou no território dele aí eu vou matar o bicho não posso e tem um temor também referencial esse temor referencial é para com Deus se você pensar bem esse temor ele serve para os pais para Deus e para as autoridades a bicha não diz que nós devemos nos sujeitar às autoridades então se você comete uma infração você sabe que não pode cometer uma infração você acha que você não vai ser penalizado por isso por que você não comete a infração porque você vai receber uma multa uma penalidade então esse temor é comum é um temor referencial agora existe um temor e esse temor é o medo aí sim esse temor é o medo e esse medo às vezes ele é escravizador nos escraviza mesmo ele nos destrói sabe por que que ele entra com fobia tem gente que não sai mais de casa tem gente que não sai mais de casa à noite tem gente que se tranca fica aterrorizado mas a pergunta que eu faço pra você nessa noite como vamos vencer isso como vamos vencer essa fobia como vamos lutar contra isso como eu falei eu tenho medo das minhas atitudes o que eu vou fazer que não vai agradar a Deus isso eu tenho medo de só e é bom numa autoanálise você perguntar pra Deus Senhor eu tenho feito aquilo que te agrada porque é um temor que nós temos que ter uma consciência que estamos fazendo aquilo que agrada a Deus é bom que tenhamos esse medo não há autoridade aquilo que nós vimos né porque quando eu tenho temor a Deus eu me preservo do pecado olha que coisa que coisa boa preste atenção nisso quando eu né entendo e temo ao Senhor que é a minha referência de vida Deus é minha referência de vida e Jesus então nesse contexto mais ainda porque não tem medo de encarar a morte então independente disso quando eu tenho meu referencial em Deus em Cristo eu me preservo do pecado Romanos vai falar que o salário do pecado a carta que apóstolo Paulo escreve a igreja de Roma vai falar que o salário do pecado é a morte isso é um afastamento de Deus isso é a condenação eterna disso nós não queremos porque nós sabemos em quem temos Cristo nós buscamos realmente com temor e temor fazer aquilo que agrada a Deus então dentro desse princípio o temor natural nos ajuda que ele gera um medo na gente de preservação o referencial nos ajuda a preservar a nossa vida da morte da morte eterna quando nós temos a referência em Deus e em Cristo agora a fobia e o terror eles precisam ser vencidas nessa noite essa é uma noite decisiva pra você tirar o medo as coisas que estão te preocupando da sua vida então vamos aprender com Jesus no texto que nós vemos vamos aprender com Jesus vamos aprender com ele o professor como ele venceu o medo por nós a primeira coisa que nós precisamos ver dos versículos 1 ao 4 vou ler aqui rapidamente pra gente rever dos versículos 1 ao 4 tendo Jesus dito isto saiu com os seus discípulos para além do riveiro de Cedrão onde havia um orto no qual ele entrou com os seus discípulos e Judas um filho traia também com esse lugar porque Jesus muitas vezes se agitava ali com os seus discípulos tendo com Judas recebido a cor dos oficiais dos principais sacerdotes e fariseus vem ali com lanternas e achotes e armas sabendo pois Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir adiantou-se e disse-lhes a quem buscar essa é a pergunta que Jesus faz e faz com toda fibra com todo entendimento primeiro passo para vencer o medo isso é importante reconheça seus limites reconheça suas fraquezas reconheça que você precisa de Deus acima de todas as coisas não há nada nessa vida que nos faça vencer o medo das coisas se nós não entendemos que nós temos limites ou seja eu não sou um super crente coisa nenhuma não é porque eu tenho o título de pastor que eu não vou entender que Jesus ele foi para um lugar que ele conhecia eu preciso entender os meus limites eu tenho que saber aonde eu estou pisando com quem eu estou andando com quem eu estou conversando eu preciso entender o problema a dificuldade e nem sempre nós poderemos compartilhar todo mundo os nossos problemas com pessoas especiais usadas por Deus essa nós podemos realmente nos compartilhar porque Jesus quando vai para esse outro ele conhecia o território ele conhecia aquele jardim era o seu lugar de oração e ali ele sabia que ele corria o rio de ser encontrado com Judas por quê? porque tanto ele como os seus discípulos sabiam que aquele lugar era um lugar peculiar para Jesus e por conta disso nós precisamos procurar nas nossas limitações um lugar que nos ajude a vencer as dificuldades a igreja a igreja relevante a igreja de Cristo é um lugar ideal para isso a reunião dos homens das mulheres das crianças cada atividade que é realizada aqui no corpo de Cristo é um lugar que nos ajuda a vencer as dificuldades a reconhecer nossos limites precisamos de alguém ao nosso lado por isso que Jesus falou ir e fazer discípulos você precisa ter alguém ao lado nós sempre precisamos ter alguém ao lado então nós precisamos encontrar soluções para essas dificuldades principalmente porque na igreja e no corpo de Cristo além de ser peculiar para quem frequenta e a gente conhece quem frequenta quem são os membros quem são os líderes espirituais da igreja existe a questão de conhecermos o relacionamento que temos uns com os outros e nesse relacionamento nós sabemos com quem podemos confiar no final das contas geralmente quando a pessoa está estribada como dizem lá no Nordeste com o bolso cheio quando ela está estribada tem muita gente que gosta de andar com ela tem muita gente que gosta de ser amigo dela igual no filho pródigo mas quando acaba o dinheiro e você procura alguém para te prestar um dinheiro ou para te ajudar financeiramente olha para um lado não vê ninguém olha para o outro não vê ninguém mas aí a gente olha para o centro da nossa vida e sabemos que nós estamos sozinhos durante as dificuldades e no nosso relacionamento com Deus através da oração o Senhor nos concede vitória nessas áreas difíceis da nossa vida a segunda coisa que eu quero dizer para você é que você tem algo tão precioso dentro de você saiba disso você tem autoridade repita comigo eu tenho autoridade de Deus porque eu reconheci Jesus como meu salvador e sou cheio de inscrição e nessa intimidade o nome de Jesus e é isso que eu quero retratar no texto que nós acabamos de ler você precisa como Jesus o fez exercer a sua autoridade perguntaram Jesus perguntou quem vocês estão procurando Jesus disse sou eu o mesmo eu sou que estava com Moisés na sarça ardente a sarça queimava mas não se consumia o mesmo eu sou que mandou Moisés enfiar a mão dentro da roupa e quando a mão saiu saiu necrota aí o eu sou coloca de novo colocou e quando saiu saiu limpo o eu sou sempre esteve presente em toda a história da Bíblia Moisés teve medo o senhor tem dificuldade de falar se preocupa não quem é que fez a língua quem é que te gerou no ventre quem é que te mandou lá no Egito pra aprender na escola dos egípcios a arte da guerra entre outras coisas demais foi o eu o eu sou que te enviou eu já tinha que separar do ventre da tua mãe pra você ser vencedor e as vezes a gente fica com tanto medo de exercer autoridade e as vezes algumas coisas chegam pra nós e a gente fica com medo e travado mas aí você lembra que o eu sou foi que te enviou sabe onde a gente te enviou foi lá no ventre da sua mãe a gente separado no ventre da sua mãe lá ele já estava preparando um caminho traçando planos pra sua vida pra que você fosse um homem de coragem uma mulher de coragem de oração determinada que não iria temer o dia mau e iria vencer na autoridade do nome de Jesus esse nome todo joelho há de se cobrar e toda língua de confessar não existe nome com maior autoridade porque esse então o eu sou disse mas assim dirá seu filho de Israel eu sou e enviou uma voz e a outra então não tenha medo como nós cantamos aqui não temos não temos agindo eu agindo dele quem impedirá então quando Jesus disse pra eles sou eu o que aconteceu com o saudade caí no chão não aguentaram o poder era muito grande o poder desse nome é muito grande nós temos por hábito o chamar o falar de Deus no ensino e a fé o pentagrama que diz e é tão lindo a peculiaridade desse nome poderoso e a fé que ele a numeração desse nome dentro daquilo que a gente estuda no hebraico é contínuo dele ao humano coisa perfeita é o nome de Deus então Jesus só tomou posse da autoridade do nome que é sobretudo o nome o próprio nome dele ele lançou e os soldados caíram porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos clama a mim responder de mim clama a mim clama com fé confia clama a mim e as escamas vão cair clama a mim e a coragem vai surgir e você vai ser boca de Deus e Deus vai te usar de forma extraordinária creia o próprio Jesus nosso mestre salvador nos prometeu que se nós pedíssemos alguma coisa qualquer coisa no seu nome ele o faria e não foi o que nós fizemos aqui oramos pelo desempenho e não cremos e temos a certeza da vitória em todas essas coisas então nós podemos pedir em nome de Jesus para vencer Pedro peça agora já pedindo que Deus vai vencer no medo vai derrotar no medo medo não é coisa de cristal não medo não é coisa de cristal mas medo ele precisa ser trabalhado assim como a timidez também então podemos pedir em nome de Jesus Senhor tira essa timidez tira esse medo coloca em mim coragem para superar e poder usar o seu nome com autoridade e vencer o mal Davi estou falando do pequenininho Davi pequenininho Davi usou a autoridade desse homem lá em 1 Samuel 1745 se você quiser tomar nota Davi usou a autoridade desse homem o Bolíase circuncido veio com lança com escada com capacete 3 metros de altura todo mundo estava o que? morrendo de medo eu não vou falar nem o que eles estavam fazendo nas calças que é pecado mas eu já pensei já pequei estava todo mundo com medo mesmo era medo mesmo ninguém queria ir tinha medo de morrer o cara era grande demais falava mais alto que todo mundo o pessoal estava morrendo de medo aí vem uma criança cheia de intimidade com Deus um garoto pequeno tentaram botar capacete nele não cabia tentaram botar escudo nele ele não conseguia segurar tentaram dar uma chapada ele não conseguiu olha só eu vou do jeito que eu tenho minha intimidade com Deus e aí Bolíase veio cheio de gracinha na direção da vida blasfemando e falando assim é isso aí que você me manda pra me enfrentar aí Davi usou do poder do nome de Deus irmão quando o negócio estiver esquisito clama o nome de Jesus clama o nome de Jesus Davi falou você vem a mim circuncido com todas essas armas mas eu vou até você meu Deus o Senhor em nome do Senhor os exércitos que atitude que coragem uma criança mas era um dito do Senhor e tinha intimidade com Deus e às vezes o problema vem né e a gente por hábito quer se esconder se isolar ou se afastar mas nós precisamos de um lugar um porto seguro porto seguro pra nós hoje membros da igreja batista de Guanabara é aqui é o porto seguro é o lugar onde nós somos alimentados com a palavra enriquecidos com a palavra e onde a palavra nos liberta e nos mostra com as armas e as ferramentas que nós vamos usar pra vencer no dia mau clama clama com fé pelo nome que é sobretudo o nome o nome do Senhor dos exércitos agora vou dizer uma coisa pra você no texto que nós estamos estudando teve uma reação negativa não teve? quem lembra qual foi a reação negativa que aconteceu no texto? Pedro tava cheio de medo Pedro tava nada com coragem sabe por quê? ele se aproveitou que o pessoal caiu ele foi lá e vá cortou a orelha do mal quando o pessoal caiu que tremeu as pernas lá com medo porque o eu sou falou eu sou quem vocês procuram eles não caíram Pedro diz vai espada e vá corta a orelha de mal isso não é coragem coisa nenhuma reação negativa não é boa dentro da igreja reação negativa não é boa dentro de casa tem muita gente que toma atitude sem pensar e aí colhe o fruto do desespero da raiva da ira isso não é bom não por isso que a palavra orienta não deixe o sol se pôr sobre a sua ira e Pedro foi lá e cortou ele reagiu com medo evite reações quando você tiver com muito medo peça coragem a Deus peça direção a Deus evite tomar decisões comigo você não vai tomar as melhores decisões peça coragem a Deus evite reações negativas como a do Pedro que as vezes você tem tanto medo e esconde ele através de uma atitude tem gente que se esconde através de uma outra pessoa que nem é essa pessoa mas está morrendo de medo e é por isso que o apóstolo Paulo escreve na carta aos romanos no capítulo 12 reciclo 21 não te deixes vencer o mal mas vence o mal com o bem agora quer ver uma coisa dentro do texto que nós estamos estudando mal perdeu o que? a orelha direita mal era o estudante para se tornar sacerdote mal se tivesse qualquer defeito no corpo não poderia se tornar o sacerdote por causa de uma atitude que Jesus não ensinou de forma nenhuma com o seu psíquio Jesus ensinou a perdoar setenta vezes sete não foi isso que Jesus se roubou para ver vai lá e corta orelha dele João e o seu irmão de Boanés filho do trobão segundo que a gente manda descer fogo para consumir esse fogo aí aí Jesus calma aí baixa a bola a gente não está aqui para isso a gente não está aqui para isso quanto mais gente estiver falando ao meu respeito e o meu nome sendo anunciado amém que é isso deixa Deus brincadeira com isso meu pastor querido enfim a verdade é que Pedro não tinha que tomar aquela atitude mas fumou só que os sonhos de mal foram frustrados Jesus foi lá cirurgia plástica ao vivo e a cor pegou a orelha de mal colocou lá no lugar botou a mão e a orelha dele ficou como nova é o mesmo eu sou que estava no deserto e no amor que o Moisés colocasse a mão dentro da veste e tirasse é o mesmo eu sou que potencializou a fé e a força daquele menino que uma pedrada daquele menino não matava aquele gigante mas Deus aumentou aquele poder aquela força e criou um milagre ali e aquela perda tirou a vida dos gigantes caiu desmaiou com a pedrada na fonte Davi foi lá com a prova a espada deve ter segurado com muita dificuldade e cortou a cabeça dos gigantes fora quando você toma posse da autoridade e quando você não age de forma negativa e quando você confia em Deus as coisas tendem naturalmente a acontecer de forma positiva na sua vida e na minha vida Jesus Jesus foi para um lugar propício Jesus foi com pessoas que ele confiava para esse lugar apesar de Pedro ter feito o que fez mas Jesus confiava em Pedro porque era amigo dele Jesus sabia que Pedro ali não ia para ali e Jesus foi com pessoas que ele confiava para aquele lugar e às vezes a gente se mete em um lugar onde tem pessoas que a gente não confia a gente dá o ouvido para pessoas que realmente nem deveria dar e a gente se envolve em veredas tortuosas mas quando você conhece o território que você fez conhece as pessoas que você se relaciona entende qual é o propósito do teu chamado da sua vida Deus vai te dar coragem e no momento mais difícil Deus vai se levantar como Jó falou desde que o meu Redentor vive em breve vai se levantar sobre a terra então em qualquer momento difícil Deus vai se levantar e Deus vai provar para você que ele é Deus e vai mostrar que na força do seu braço você não vai ser nada mas com a autoridade do nome de Jesus demônios vão bater e retirados enfermos serão curados e toda fraqueza e todo medo vai ser retirado dessa noite em nome de Jesus o texto é um dos textos de maior voragem porque o Senhor o nosso Salvador Jesus foi para lá para o jardim para o outro para orar sabia que lá seria capturado e sabia o que ia querer viver sobre a vida dele mas ele foi agora um detalhe os homens estavam procurando ele Jesus fez o que? andou na direção do problema Jesus não recuou Jesus deu Jesus já sabia que eles estavam ouvindo para capturar Jesus poderia ter se recuado Jesus poderia ter se escolhido mas não ele foi na direção do problema quem vocês estão procurando? eu sou a pessoa que vocês estão procurando e a coragem que você está procurando ela está no nome que é sobre todo mundo esse nome vai te dar autoridade esse nome vai te dar poder e esse nome vai te ajudar a vencer as dificuldades que o mundo tem colocado na sua porta na sua vida seja na área financeira seja na área da saúde e principalmente maior milagre de todos a salvação em Cristo Jesus ninguém está perdido não continue orando continue clamando continue buscando e no tempo propício o Espírito Santo vai ser lá aqueles que estão perdidos e afastados dos caminhos do Senhor ele só quer usar você a sua coragem a sua fé e a sua determinação então se você tem fé se você quer mais coragem da parte do eterno eu te convido a ficar de pé nesse momento porque eu quero orar pela sua vida e pela minha também se é isso que você deseja ter mais coragem para encarar com força e determinação aquilo que o eterno pode fazer na tua vida e na minha fique de pé e nessa noite você vai ser revestido de autoridade de Deus se é isso que você quer fique de pé Pai eu não tenho palavras para dizer o quanto eu sou grato pelo seu ato de coragem quando o Senhor enviou o seu filho Jesus e ele não teve medo ele não recuou ele foi na direção dos seus aldós dos seus carragens e ele sabia de tudo que iria passar pela minha vida miserável pecador que sou mas o Senhor o nosso Salvador foi ao encontro daquele homem não teve medo e disse só o meu quem você procura e nós estamos procurando no Senhor de pé nessa noite coragem Senhor para vencer os desafios que tanto nos assustam nessa vida pedindo ao Senhor que nos dê a direção a saúde física mental emocional aquelas pessoas que estão se escondendo agora num quarto numa casa retire esse medo Senhor é no nome de Jesus que clamamos retire esse medo dessas pessoas com fofinho tem medo de tudo até de sair da cama isso não provém do Senhor o que provém do Senhor é a coragem e a autoridade para pisar nas serpentes para expulsar os demônios para curar os enfermos é a coragem que nós buscamos nessa noite na autoridade do demônio nós clamamos nos reveste a autoridade poder entendimento da tua palavra discernimento da tua palavra para que possamos vencer as dificuldades impostas no mundo sobre a nossa vida que nessa noite Senhor saiamos daqui homens e mulheres guerreiros corajosos dotados de poder e autoridade que só há um nome em nome do teu filho Jesus Pai Abba Pai Paisinho querido tem misericórdia de nós quando ficamos com medo de alguma coisa Pai nos perdoa individualmente nós oramos perdoa Senhor porque as vezes fraquejamos na fé e tememos as coisas que são minúsculas diante de um Deus que é todo poderoso então agora Senhor quando saímos aqui para as nossas casas que possamos sair e dizer em alto bom som nós estamos indo no nome do Senhor dos Exércitos o El Shabbat é o nosso Deus todo poderoso e no nome do seu filho nós oramos e cremos que todos nós receberão nessa noite segundo a tua vontade direção força coragem saúde e disposição para vencer as dificuldades impostas pelo mundo nos reveja nos protege e que os seus anos estejam sempre ao nosso redor lutando por longe e nos ajudando em nossas batalhas e que tem o Espírito Santo que tudo sombra e tudo vê nos mostre sempre a tua vontade e a tua misericórdia e a tua graça que elas estejam e permaneçam sempre e sempre nas nossas vidas assim nós oramos e recebemos do Senhor nessa noite autoridade e poder para vencer o mal fazemos isso em nome de Jesus e a igreja de Cristo diz tem um louvor aí Isabel que eu coloquei é o último que eu coloquei